Seja bem-vindo aqui ao Abrigo 76, eu sou o Daniel. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas configurações que vai deixar a sua edição sem travar, sem dar lag, bem lisa para você puder editar e ver seus efeitos acontecerem em tempo real. Se você curte o meu trabalho, não deixe de apoiar deixando um comentário, curtindo, compartilhando. Eu tenho várias playlists de assuntos relacionados à criação de conteúdo pela internet, edição de vídeo, gravação, edição de fotos com Photoshop, Adobe Premiere, Vegas, DaVinci Resolve, Filmora, dentre outros programas como OBS Studio e vários outros. Dá uma olhadinha, se você curte esse conteúdo, se inscreva e ative o sino para receber notificações de novos vídeos que são lançados todos os dias às 18h15 e vamos ao vídeo. Você está editando o seu vídeo e simplesmente chega em um ponto e ele começa a travar desse jeito. Vai começar a travar de novo na hora da animação. Eu vou te mostrar todos os passos que você precisa fazer para que seu vídeo não trave desse jeito. Então assista até o final, pois não é uma dica só, são várias. Meu Vegas Pro 18 está traduzido em português do Brasil. Se o seu não estiver e você quiser traduzir, é só você ver esse vídeo que eu estou deixando nos cards e seguir as orientações que você vai conseguir traduzir ele. A primeira coisa que você precisa fazer é configurar seu Vegas. Vamos lá. Primeiro eu vim aqui em Arquivo, Propriedades. É muito importante que você configure o seu projeto de acordo com os vídeos que você vai utilizar. Eu vou utilizar vídeos em 1080p. Na largura, coloque 1920, na altura, coloque 1080. Você pode sim fazer outras resoluções aqui, como 720p, 480, 4K, 2K. Isso vai de acordo com o vídeo que você gravou. Aqui em quadros por segundo, 30. Tudo que eu não mencionar aqui é para deixar exatamente do jeito que vem. E aqui embaixo você vai botar para ajustar a mídia de origem para melhor corresponder à definição de renderização. Marque essa opção. A pasta de arquivos pré-renderizados vai ser a pasta que você escolher. Eu aconselho que você utilize uma pasta própria para isso. Eu escolhi aqui, é Vídeos Proxy. E depois clique em Iniciar todos os projetos com essa definição e clique em Aplicar. Se você for utilizar um vídeo diferente, um vídeo em outra resolução ou em outro frame rate, construa outro perfil. Isso é muito importante. Utilize o perfil correto para o vídeo que você gravou. Esse é um dos passos, mas não é só isso. Depois de configurar o projeto, você precisa agora fazer os proxys. O que são proxys? São arquivos de vídeo com o mesmo nome, a mesma resolução, só que eles vão ser mais fáceis para o programa lidar, porque eles vão ser codificados com um padrão próprio para edição. Como é que eu faço para fazer meus proxys? Eu tenho aqui quatro vídeos. Eu quero fazer proxy desse vídeo e desse vídeo, que são os vídeos que estão na minha timeline. Eu vou clicar com o botão direito neles e depois escolher a opção Criar Proxys. Quando eu clicar aqui, ali no canto esquerdo inferior, vai aparecer o processo do proxy. Aqui embaixo ele está criando o proxy. Quando você terminar de fazer, a opção Criar Proxys de vídeo não vai estar mais habilitada. Isso significa que você já criou o proxy. Aí pode surgir a primeira pergunta. E depois, para deletar, como é que eu faço? É bem simples. Todo vídeo que você faz proxy, ele fica na pasta do vídeo. Eu vou aqui escolher a opção Explorar Pasta Continente. E dentro da pasta Continente vai ter alguns arquivos diferentes. Video2.mp4.sfk e video2.mp4.sfvp0. Esse arquivo aqui é o proxy. Esse também faz parte do projeto, mas o proxy em si é esse aqui. Então eu tenho um proxy desse arquivo e desse arquivo. Quando eu terminar, eu posso deletar o proxy ou posso manter para utilizar ele em outro projeto. Mas só o proxy resolve? Vamos dar play novamente. Ele resolveu que essa mídia aqui, se ela fosse pesada para o meu computador, agora ela rodaria lisa. Mas o meu computador é um computador bom. Então ele já vai rodar liso esse tipo de mídia tranquilamente. Mas quando chegar na animação, aí a coisa pega um pouco. E o processo para corrigir esse é outro. Vamos com calma. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui em pré-visualizar, mudar de automático para rascunho. E aí você vai escolher. O rascunho é o que tem menos qualidade. Então se sua máquina é uma máquina fraca, comece por rascunho semi-mínima. Ele vai deixar uma imagem bem lavada, bem fraquinha. Vai ser uma pré-visualização de 240% por 135%, ou seja, é bem mais leve, porém bem mais feio. Uma pergunta que pode surgir é quando você exportar, se ele vai utilizar esta qualidade aqui. E a resposta é não. Ele vai utilizar a qualidade original do arquivo. Mesmo assim, mesmo com a qualidade bem reduzida, ainda ficou lento. Vamos resolver isso também. No meu caso aqui, eu vou colocar pré-visualizar automático. Ele mesmo calcula o que precisa para poder rodar tranquilamente. Porém, quando tem efeitos como eu mostrei, ele vai dar um lag. Depois de ter resolvido a parte do projeto, a parte do proxy e a parte da configuração de pré-visualização, nós vamos resolver a parte dos efeitos. Vamos clicar aqui em cima e depois, um pouco mais acima, quando esse ícone mudar para esse ícone com a seta para a esquerda e direita, você clica e arrasta. Clicou e arrastou, ele fez uma seleção. Agora você vai vir aqui em ferramentas, seletivamente fazer a pré-renderização do vídeo. Ou você pode utilizar a tecla de atalho Shift-M. Quando você clicar, ele vai mostrar aqui uma opção para você escolher como é que vai ser seu pré-render. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com um vídeo em 1080p, você vai escolher aqui Magix AVC AAC ou então o Magix HVANC AAC. Esse AVC aqui tem umas opções que é somente com processador para renderizar. E esse Magix HVANC, além da placa NVIDIA, ele também dá opção para placas Intel. Eu não vi nenhum aqui que desse para placas AMD. Então quem tiver placa AMD, escolha a primeira opção e escolha a resolução sem o NVIDIA NVENC. Eu vou nesse segundo aqui e vou escolher 1080p30. O mais próximo que eu tenho de 1080p30 é o Internet 1080p29.97. Mas eu quero que ele fique realmente com 1080p30. Então eu vou aqui personalizar o modelo. Já vou mudar o nome aqui para 1080p30. Eu estou fazendo com 30 porque é o padrão do YouTube e é o padrão de vídeos que a grande maioria das pessoas utilizam hoje em dia. Em velocidade de quadro, eu estou mudando aqui para 30. Só que você pode ver que não tem. Então eu vou escrever 30 e vou dar um OK. Não mexe em nada. Pode deixar do jeito que está. Dê um OK. E agora clique aqui em renderizar. Esse tamanho estimado do arquivo é o tamanho estimado do arquivo de proxy. Mas não é o mesmo tipo de proxy. É um outro tipo. É um arquivo pré-renderizado. Vamos clicar aqui em renderizar e aguardar. Ele está vindo aqui para a pasta e-vídeos-vegas-proxy-arquivo-de-vídeo-pre-renderizado-vegas-pro-0000. Ele vai sempre nomear dessa mesma forma. Então você vai ter um controle de quais são os arquivos que são proxy e quais são os arquivos que são pré-render de uma maneira muito simples. Ele sempre cria um arquivo de início e um arquivo de fim. Você pode aguardar. E agora vamos ver se deu certo. A animação ficou perfeita. Ficou totalmente lisa. Sem nenhum tipo de lag ou travamento. Porque na verdade agora ele não está utilizando mais este arquivo aqui. Este efeito. Ele já está utilizando lá a mídia pré-renderizada do projeto. Se eu fizer qualquer alteração aqui. Se eu arrastar para o lado e der um play. Ele já vai dar lag de novo. Porque ele já não vai mais reconhecer o proxy. Percebam que agora começou a dar lag. E se eu quisesse fazer eu teria que selecionar novamente. E vir aqui e refazer o processo. Se esse conteúdo foi útil para você. Não deixe de apoiar. Comentando. Compartilhando. Ficou qualquer dúvida. Pode perguntar que eu respondo todos os comentários. Se você precisar de uma ajuda ainda maior. Você pode se tornar membro do canal. E os membros. A depender do nível da assinatura. Recebem meu contato de WhatsApp. Para poder tirar dúvidas durante o dia. E o nível consultoria e consultoria master. Lhe dá direito a consultorias gratuitas durante o mês. Qualquer dúvida. Manda um e-mail para mim. Nesse e-mail que está aparecendo na tela. Ou nas redes sociais. ArrobaBrigo76. No Instagram e no Twitter. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho